Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Não esqueça de compartilhar esse canal, esse vídeo, pessoal. Vamos espalhar a Palavra de Deus em toda a rede social. Vamos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que você não grava vídeos ou não grava áudios. Mas, pelo menos, compartilha, faça a sua parte de espalhar a Palavra de Deus de alguma forma. Vamos ler hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre o amor. Tem pessoas que imaginam que, por ajudar algumas pessoas de vez em quando, ela está amando o amor. Ele é maior do que qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua, todas as línguas dos homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Ainda que eu pegasse a minha fortuna e desse de sustentos para os pobres, e não tivesse amor, nada disso valeria. Então, ele quer dizer que, nem sempre quando você vê alguém ajudando outras pessoas, está ajudando por amor. Normalmente, pessoas, elas querem se promover em algum tipo de mídia. Quando alguém precisa de ajuda, aquela pessoa, de imediato, para uma certa promoção, ela oferece ajuda dela a outras pessoas. Mas, quando nós vemos que a mídia não está promovendo esses tipos de eventos de solidariedade, o que é que acontece? Nós não vemos as pessoas ajudar a quem precisa. É raramente você vê um grande empresário ajudando pessoas no cotidiano. Normalmente, eles ajudam quando a mídia está fazendo a promoção de pessoas ajudando as outras. Aí você vê programas de TV onde pessoas ganham casas, você vê programas de TV onde pessoas ganham um ano, dois anos de cesta básica, mas acabou aquele programa, você já não vê mais isso na sociedade. É porque as pessoas usam esses programas para promover a si próprio. Isso não é amor. O apóstolo Paulo, ele disse, eu posso fazer qualquer dessas coisas, eu posso dar o meu corpo para ser queimado em praça pública, mas se eu não tiver amor, nada disso será possível. Ou seja, o ser humano, para promover a si próprio, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas não é sinônimo de amor pelo próximo. Uma pessoa quando ama o próximo, ela ajuda mesmo atrás das câmeras. Uma pessoa quando ama o próximo, ela ajuda mesmo sem ser vista. Está escrito na Bíblia, o que tua mão direita tem, a tua esquerda não fique sabendo. Mas nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas querem ser anunciada, publicada, aquilo que elas estão fazendo para o próximo. Isso não é amor. Isso é promoção individual que essas pessoas normalmente buscam. Meu querido, se você quer ter amor, se você ama de verdade alguém, se você ama de verdade o próximo, você deve ajudar em qualquer momento. Não precisa ter câmeras próximas de você para você ajudar alguém. Não precisa ter testemunhas te observando para você ajudar alguém. Se você ama o próximo, você ajuda até no calar da noite, aonde ninguém está vendo, aonde ninguém está ouvindo. Somente os olhos de Deus estarão sobre você nesse momento em que você está ajudando. Aí o teu Pai Celestial que vê em oculto, ele também te vetoreará. Ele também te dará bênçãos em oculto. Aí as pessoas que te cercam, elas vão ver que você está cada vez mais progredindo em todas as áreas da sua vida. E elas perguntarão a você de onde está vindo o teu sucesso. E você dirá, o meu sucesso está vindo de Deus. Elas ficarão curiosas como é que você está progredindo financeiramente, profissionalmente, porque elas não estão vendo que atrás das cortinas da vida, você ama o próximo. Que atrás das cortinas da vida, você ajuda as pessoas. E aí você vê que o prêmio de Deus é maior do que o elogio dos homens. O prêmio de Deus será maior do que tapinha nas costas. Esta é a sua palavra de hoje. Vamos ouvir hoje para quem o Cristiano vai mandar o abraço especial. Bom dia, Cristiano. Para quem vai os abraços hoje? Bom dia, Wender Silva. Hoje eu quero mandar um abraço especial, em particular, para o Castro2245. E também para um canal que só tem números. É 12243. E também para um outro canal com um nome um pouco difícil, é o WSR Ninja. Um abraço para você, Ninja. Também eu quero mandar um abraço hoje para Vinicius Games 1227. Um abraço muito forte para o Mateus 1227B. E esse é o abraço que eu mando para vocês. Um abraço especial hoje aqui no canal WS9. Continua assistindo e divulgando os vídeos, ok pessoal? Um abraço a vocês e até amanhã. Um abraço que o Cristiano escolheu para mandar um abraço especial para você. Se inscreva no canal e coloque o seu nome nos comentários, porque há canais que têm apelidos muito complicados para ser falado. Então coloque o seu nome nos comentários aí embaixo e o seu nome será falado. Para você ter o seu nome dito pelo Cristiano, você precisa se inscrever no canal. Um abraço a você e te vejo aqui amanhã.